Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar dessa janela de transferências do Grêmio? O Grêmio confirmou quatro reforços e mais dois podem chegar. Sim, e qual é o nível dessa janela do Tricolor Gaúcho? É o que a gente vai debater a partir de agora. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! O Renato pediu e o Grêmio se mexeu no mercado. A grande questão é, os jogadores que estão sendo contratados, que estão sendo fichados, que estão chegando, eles são suficientes para as pretensões do Grêmio? Bom, é claro que o sonho, o Michael, que está no Al-Rilau, ele não conseguiu ser concretizado. Está muito claro isso, pela dificuldade do Al-Rilau em liberar, pelos valores envolvidos, 4 a 6 milhões de euros, a possibilidade ou a não possibilidade de um empréstimo. Então, o Grêmio teria que fazer uma compra definitiva e isso tudo inviabilizou o negócio. E aí, o Grêmio teve que usar a criatividade. A janela foi afunilando, os dias foram se escasseando, porque a janela se encerra nesta quarta-feira. E o Grêmio ainda teve no meio do caminho a questão Soares para ser resolvida. Conseguiu bater o martelo, ele fica até o final do ano, mas, obviamente, a diretoria perdeu muito tempo nesse processo, nessa novela mexicana, como dizia o Renato. E agora, começou a buscar algumas alternativas, alguns jogadores para o segundo semestre. O Grêmio tem uma missão duríssima contra o Flamengo, praticamente impossível. A gente só não diz que é impossível porque somos gremistas. A gente acredita sempre na imortalidade. E, em alguns momentos, ela aparece, quando a gente menos espera. Então, acreditar sempre. E o Brasileiro, que também complicou, porque o Grêmio tropeçou diante do Goiás, mesmo que era fora de casa, era um jogo extremamente vencível. Mas o Grêmio jogou muito mal e não jogou para vencer. Acabou empatando, pelo menos não perdeu. E o Botafogo, simplesmente, não para. Tanto que o Grêmio perdeu, inclusive, a vice-liderança. Tem um jogo a menos, é verdade, contra o Corinthians em São Paulo, mas Palmeiras e Flamengo chegaram. E quando esses times chegam, eles têm capacidade para se manter ali e até perseguir o Botafogo, por que não? Dependendo de uma oscilação do hoje líder do campeonato. Vamos lá. Iturbe, 31 anos. Esse já foi anunciado, já está treinando, já até jogou. Acabou não atuando nos últimos jogos por conta de uma carga física que ele precisa e tudo mais para readquirir uma melhor condição. Um ponta que joga mais pelo lado direito, que é argentino, mas tem pais paraguaios. E, com isso, ele disputou, ele vestiu a camisa da seleção argentina na base e depois vestiu a camisa da seleção paraguaia quando já era no profissional, isso em 2016. Vejam só, ele tem esse fato curioso. E aí rodou bastante. Ele surge no Serro, é vendido para o Porto, depois é emprestado ao River Plate da Argentina, depois roda times italianos, Roma, Torino, depois times mexicanos, Tijuana, Pumas, até que estava no Ares Salomônica da Grécia. E é de lá que o Grêmio consegue a sua contratação. Ele que tem 31 anos e é um jogador de velocidade pela beirada do campo. A gente ainda não sabe o que ele pode corresponder, mas é um jogador que até tem uma rodagem europeia. Se falou muito bem quando ele surgiu. Esses argentinos rápidos, quando eles são revelados, eles já ganham um cartaz enorme. Muitos comparando com os grandes craques argentinos surgidos nos últimos anos. Saviola, Messi, Riquelme, essa turma toda. Mas o Iturbo é de outra característica. Mesmo assim, foi muito badalado quando ele surgiu. O outro nome confirmado é o do Luan. O Luan é um outro tipo de reforço. O torcedor do Grêmio não está contando ainda com o Luan. Existe uma expectativa de que ele volte a jogar apenas em um mês. Ele precisa readquirir não só a forma física, ritmo de jogo e a melhor condição possível para que ele possa entrar. E a gente não crie tanta expectativa assim com ele. Mas é difícil. O Luan é o rei da América, é o reizinho, é o ídolo do torcedor. Luan que chegou, já se sentiu em casa, já abraçou os companheiros da época vitoriosa, Kahneman e Jeromel, Renato nem se fala. E a gente sabe que o Luan não é o mesmo, mas ao mesmo tempo sabe que em casa ele pode ter a confiança para render pelo menos uma parte daquilo que a gente sabe que ele pode. E se isso acontecer, ele vai agregar. É que a gente ainda não está convicto de que isso pode acontecer. Então o Luan é um caso à parte. 30 anos e boas perspectivas aí no segundo semestre. Mas de novo, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Lucas Besosi, ou Besosi, já que o espanhol não tem a sílaba tônica aguda. 20 anos, esse é considerado uma joia da seleção argentina de base. Ele é do Lanús, estava emprestado ao Central Córdoba. É um ponta rápido pelo lado esquerdo. É um jogador que pode ser uma figura muito importante nesse lado do campo, onde o Renato hoje conta com o Ferreirinha, mas não para 90 minutos, por tudo que ele já falou. Com o Nathan Fernandes, que entrou nos minutos finais do jogo contra o Goiás e fez uma bagunça ali pelo lado esquerdo, rabiscando. Essa é a característica. Ponta rápido, de muita velocidade, habilidade também. Lucas Besosi, esse aos pouquinhos a gente vai começar a ver e esse eu tenho boas perspectivas. Acho que é uma contratação de muita criatividade e promissora. É um jovem que pode se firmar muito aqui e ainda tem um potencial de ser muito maior do que hoje ele é. Bom, aí depois disso, esses três estão garantidos, anunciados e tudo mais. O Grêmio confirma também, através da sua rede social, comunica ao torcedor, que está chegando o João Pedro. Esse me empolgou. O João Pedro, inclusive, foi uma vitória do Grêmio sobre o Botafogo nos bastidores. O Botafogo estava forte para conseguir contratar esse jogador. O Grêmio foi lá, ofereceu valores ao Fenerbahçe da Turquia e conseguiu um empréstimo de um ano e meio com esse atleta. O João Pedro, ele tem 31 anos. Ele foi revelado pelo Atlético Mineiro. Aí, cara, rodou. Foi para o Palermo da Itália, Vitória de Guimarães de Portugal, Penharol do Uruguai. Chegou até uma passagem pelo Santos. Aí, foi para o Estoril de Portugal. E aí, ele chega no lugar onde ele se firma, no Cagliari da Itália, onde ele permanece por oito temporadas e vira ídolo. Vira ídolo não só dali, mas do futebol italiano. A ponto de ser convocado por Romerto Mantini na seleção italiana. Ele é ítalo-brasileiro, ele tem passaporte italiano. E vestiu as cores, pelo menos foi convocado para a seleção italiana, naquela repescagem que a Itália teve com a Macedônia do Norte para ir para a Copa do Catar e acabou, inclusive, não conseguindo. E aí, depois desses oito anos no Cagliari, ele chega no Fenerbahçe. Lá, ele era reserva, não era um titular absoluto, do Ener Valencia, por exemplo. Jogador de seleção equatoriana que hoje está no Internacional. Vai rolar essa concorrência grenal, porque um era titular, outro era reserva. O Valencia tem um destaque muito maior, mas o João Pedro, brasileiro, está agora regressando ao seu país de origem para jogar como um segundo atacante. Só que assim, cara, ele constrói muito. Ele tem muita velocidade, muita velocidade, apesar dos 31 anos. Ele tem muita habilidade para conduzir a bola. Joga normalmente pelo lado esquerdo e chega muito bem à frente. Ele pode ser um nove, porque assim, o Soares, por exemplo, é um jogador que não fica dentro da área. Ele, obviamente, está dentro da área em alguns momentos, mas a gente vê o Soares saindo para construir, saindo para esperar uma segunda bola com toda a inteligência dele, porque ele se posiciona bem onde vai dar o rebote, seja uma defesa afastando, seja uma bola respingando e a bola cai exatamente no pé dele. Ele tem essa leitura, o Luizito Soares. E o João Pedro, ele pode fazer esse vai e vem com o Soares. Ele pode atacar o espaço enquanto o Soares sai da área, ele pode vir de trás construindo o jogo, seja atrás do centroavante, seja pelo lado esquerdo. Ele pode fazer tabelamentos, ele pode jogar de segundo atacante, ele pode jogar aberto, ele pode jogar de camisa nova. Então assim, ele tem versatilidade, poder de finalização muito grande, perna direita e assim, muita habilidade, muita habilidade e velocidade. Gostei demais dessa contratação, acho que ele vai arrebentar aqui no Brasil, esse rapaz aí, o João Pedro, que está confirmado apenas para chegar e fazer exames, participar dos trâmites e aí ser oficialmente anunciado. Quem ainda não está anunciado, mas está em vias de, é Rodrigo Eli. Rodrigo Eli é um zagueiro de 29 anos, 1,89m de altura, destro, de muita força física, sabe, muito técnico também e muita liderança. É um jogador assim, rodado também e de muita experiência europeia. O Grêmio está contratando um zagueiro assim para ser titular da sua defesa. O Grêmio está sofrendo aí com lesões, com o Kahneman, por exemplo, agora com uma fratura no dedo, do Jeromel que não consegue voltar, o Bruno Vini acho que está super bem ali, o Bruno Alves também, o próprio Gustavo Martins, mas esse cara ele é diferente assim, ele é de outra turma a ponto de poder ser titular no esquema de três zagueiros ou fazer uma dupla de zaga, não tem problema nenhum. Ele é da base do Grêmio, inclusive, vejam só, e é gremista de coração e está realizando um sonho de voltar para o clube 15 anos depois, praticamente, mais até. Ele estava lá no sub-17, é negociado muito novinho para o Milan da Itália, não joga muito, vai para o Redina, aí depois vai para o Alavés, onde disputa nove temporadas e agora recentemente estava no Almeria da Espanha. O Almeria é onde ele estava, um clube mais tradicional espanhol e é quando ele vem, pelas informações que nós temos, por empréstimo ainda, ele também disputou seleção italiana de base, é um jogador que também tem passaporte italiano e esse não está confirmado ainda, mas é questão do Grêmio confirmar, pode ser até que quando você esteja vendo esse vídeo já tenha confirmação que é mais um zagueiro chegando. Vamos falar sobre essa janela do Grêmio? Cara, não são jogadores muito badalados, mas eu também já... Bom, o Grêmio tem o Soares, que é mais badalação que isso. Agora, quando você olha o jogo contra o Goiás, por exemplo, foi um grande exemplo disso, o Grêmio não tinha o Cristaldo e o Carbajo que são criticados por parte da torcida e por alguns membros da imprensa e eles fizeram falta. Então, na ausência deles, o Grêmio tem que recorrer a alternativas como o Natan, por exemplo. E aí eu acho que o Renato agora vai ter possibilidade de repertório, vai conseguir colocar em campo jogadores de outra característica, jogadores que têm velocidade pelos lados, o Grêmio vai conseguir mudar o seu sistema, que daqui a pouco, às vezes, pode estar muito preso no 3-5-2, naqueles três zagueiros ou em meias de aproximação ao Soares, com o Soares muito isolado lá no ataque, é o que a gente está percebendo. Se o Ferreira não tem condições de 90 minutos, agora o Renato está tendo mais opções com essa característica para se aproximar ao atacante, para jogar com dois atacantes, um de lado, um mais centralizado, jogar com dois abertos, mais um centralizado, um atacante atrás do outro, um meia de chegado, o Luan atrás do Soares, o Luan alternando com o Soares também, o João Pedro com mobilidade, o Iturbi por um lado, o Bessosi também pelo outro, nós temos opções. E essas opções são, teoricamente, melhores do que aqui nós temos em campo, porque muitas vezes a gente tem que depender dos garotos da base, o Zinho, por exemplo, é um que não conseguiu dar resposta, o Nathan Fernandes está chegando agora, eu acho que realmente o Grêmio fez uma janela interessante, inicialmente. É claro que eles vão ter que corresponder dentro de campo, mas eu gostei da criatividade. O Grêmio foi pincelando características pontuais necessárias e foi lá e contratou. É isso que eu espero de uma diretoria. Agora, se vai dar certo, é claro que tem jogadores que a margem de erro é menor, mas esses custam muito caro e você precisa de mais tempo para negociar. Quando você tem pouquíssimos dias, porque a janela está fechando, no meio do ano, você precisa usar a inteligência e eu acho que o Grêmio usou. É óbvio que a gente só vai ver isso quando a bola rolar. E o que vocês acharam, eu quero saber. Comentem aqui, inscrevam-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!